A CIDADE NO BRASIL 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 Faça tudo pela minha mão Agradeça ao grande irmão Quem não deve, não teme Abre-me o teu coração Em liberdade, fala a verdade Eu sou o teu grande irmão 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 Sei onde tu estás Sei sempre onde tu estás Sei onde tu estás Sei sempre onde tu estás Tu estás na minha mão Eu sou um grande irmão O tempo é difícil conjugar o tempo Faz tempo que não penso muito em mim O tempo quando é possível estar aí A tempo quero eu chegar mas já não tenho tempo Deimando o tempo Deimando o tempo Esticando o tempo Já não tenho tempo O teu tempo vai passar Aproveitando o que há em ti Com o tempo Irá fazer o que não fiz Sem tempo Ninguém consegue ser feliz Mão o tempo No banho chute a molha seca A tempo Quero eu chegar mas já não tenho tempo Deimando o tempo Perdendo o tempo Esticando o tempo Já não tenho tempo Não tenho tempo Não tenho tempo Deimando o 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 tempo Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... 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 E quando deres por ti, entra-se uma risa ou mente És o pai de uma criança, no seu caminho de casa E o que foi feito de ti? E o que foi feito de ti? E o que foi feito de ti? Já me lembrei Já me lembrei Já me sensi Já me lembrei 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 E o que foi feito de ti? A CIDADE NO BRASIL 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 Nesta terra sem querer E vivo o jogo do empurra Já que ninguém tem nada a perder Será sempre assim? Será sempre assim? Será sempre assim? Tá ser o seu Tá ser o seu Nunca me deu Nunca me deu Nunca me deu Nunca me deu Na rua E me deixando E vovoo Na rua Debaixo deste céu E vovoo Na rua De este céu E vovoo A rua E vovoo E vovoo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O sol do outro há de chover Se te encontrar é para te perder Eu não sei, nunca sei como será Tu sabes sim, mas não te és bem Mas com o tempo logo se terá Mas se tu vais e penses Como as ondas do mar Não sei com o que posso contar Vai e vem atrás do que tens melhor Vai e vem atrás desse estranho amor Vê se tu vais e penses Como as ondas do mar Não sei com o que posso contar Vai e vem atrás do que tens melhor Vai e vem atrás desse estranho amor Vai e vem atrás do que tens melhor Vai e vem atrás desse estranho amor Vai e vem atrás do que tens mais É porque eu me engano É porque eu me engano Olha, mas fala da arte, da arte de sobreviver Daquela que se desgoda quando não há de comer Os que roubam ou bancos, que não pagam por vencer Os que pedem a custar e os que fazem viver Este dia a dia é duro, é duro de se levar É de casa para o trabalho e do trabalho para o lado Dança-se em uma filha na bolinha sem pensar Mas talvez chegar o dia em que tens de remarcar E aí eu digo Dia de São Respeito Dia de São Respeito Dia de São Respeito Já não chegou o que nos tiram, a hora de pagar É difícil comer só lances, tu falas ao jantar De histórias mal contadas, anda bem mundo a viver Enquanto o outro veio que te espera Estabas ao jantar, é despeito Música E aí eu digo De São Respeito Tire do São Respeito Tire de São Respeito Tire do São Respeito Aaaaaaaa que é despeito A CIDADE NO BRASIL 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 Música Adeus às praias, cheias de gente E de um beijo para quem fica Luz ao de novo, a saudar o que é meu lado Correio e lutar o tempo no emprego Dizem que hoje o dia está preparado Para o pesquisa, toquei amarelo Mas hoje eu vou, o cabelo e o cabelo É hoje o tempo, eu vou passar Olá, ouvir uma fala 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 Olá Se inscreva no canal 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 E aí 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 Forma-lhe suas almas esta vez Quando o adeus começa Outro dia é igual Ficou a promessa Escondida no lençol Negras como a noite Vindas de outra terra Esmelhos de veludo Estão à sua espera Vai ficar tudo bem Isso eu sei Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Esta vez É só mais uma vez Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí